Olha só, estamos de volta. Curtiram só? Projeto Deck 2 estreia em alto piquiri. Foi demais ou não foi? É, tá entrevista, valeu. Aí DJ Cristiano Hari e Thiago Franck, como a gente falou, tem tudo pra dar certo e o Moarama é pequeno pra vocês. É, lógico. E pelo site, vocês estão para o mundo, ok? Beleza? Vamos pro intervalo comercial e o que eu falei, né Kátia? Como é que tá o nosso fundi? Uma delícia. Uma delícia, ó, já tá aqui, ó. O do Henrique tá separado ali, é, já tá vindo também. E o meu, hum, olha só Henrique, barbaridade, que delícia, hein? Que saudade, acho que já faz mais uns 15 dias que a gente não prova o fundi da planta de chocolate aqui de Moarama. Agora, vocês ficam com o intervalo comercial e eu e o Henrique vamos degustar nosso fundi, ok? Já, já a gente tá de volta com muito mais Planet TV pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E pô, tchau, 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 tchau. A Casa dos Parafusos trabalha com inúmeros itens de peças e componentes que fazem parte do seu dia a dia em sua casa ou em sua empresa, em seu carro ou maquinário agrícola. Se você procura soluções em diversidade de produtos, Casa dos Parafusos, em Humoarama e em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Excelência em atender melhor. Sábado, dia 12 de setembro, você vai voltar ao passado. Primeira noite do Flash Dance. Primeira noite do Flash Dance no Bifelo Cile, em frente ao Colégio Estadual a partir das 22 horas. Os sucessos dos anos 70, 80 e 90. Diretamente no telão pra você ver, ouvir e recordar. Sábado, dia 12 de setembro, no Bifelo Cile. Reserva de mesas pelos fones, 9911-9336 e 8424-8379. Ingressos antecipados na Rede Farma, América e Droga Luz. Patrocínio. Atlanta Alarmes e Monitoramento 24 horas. O Véu, a alegria de ser Chevroné. Mel Bijuterias e Acessórios. Alto Posto Leblon. Petisqueira. Zucos Langes e Marmitex. Planet Chocolate, cardápio diferenciado com várias especialidades para você saborear. Deliciosos cafés, fundios de frutas com chocolate, bombons e muito mais. Na Planet Chocolate você confere ainda um excelente atendimento e opções em chocolate para presentear. Visite a Planet Chocolate e sinta o sabor de todas essas delícias, produzidas para atender todos os paladares. Planet Chocolate, na Avenida Paraná, fone 3624-4478. Próximo à Praça, Miguel Russafa. Ainda bem que as pessoas mudam. Antes, comer bem era comer muito. Hoje o que pesa é comer com qualidade. Antes lixo era apenas lixo. Hoje não é de se jogar fora. Viram muitas outras coisas. Antes ninguém usava cinto de segurança. Hoje é só olhar na rua. Todo mundo usa. E tem que usar mesmo. E é na rua que vemos gente que ainda bebe e dirige. Bom, aí é só voltar para o começo do filme. Ainda bem que as pessoas mudam. Mude você também. Se for dirigir, não beba. Viver, essa é a lei. Não é a lei. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossos produtos estão presentes na sua vida, na sua casa, empresa, no seu carro, maquinário ou equipamento agrícola. Aqui apresentamos soluções para facilitar o seu melhor desempenho, amador ou profissional. Visite-nos, estamos localizados na Avenida Tiradentes 1953, próximo ao viaduto. Aqui você sempre será bem atendido. A APK Eventos traz para o Moarão um dos shows mais esperados, Jorge e Mateus, dia 18 de setembro. Então fica assim, a gente se encontra, outra ocasião, na festa junina, festa de peão, no bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal. E o Planet V e o Circuito TV tem uma surpresa. Promoção Jorge, Mateus e você. Saiba mais acessando www.planetv.tv.br Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Pereço um pouco de vida Largue tudo, participe e boa sorte Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me ananca desse inferno Jorge e Mateus em Humo Arama, dia 18 de setembro Pessoal, meus amigos aqui do Planet Chocolate, preocupados, né? Mas tudo, tudo depois vai bonitinho, certinho A edição da F5 Eventos, programa, olha, vai ficar 10 Com certeza vocês não vão perder Vamos mostrar já que a gente voltou do intervalo comercial O último comercial foi da promoção Jorge e Mateus E onde que você vai ter e vai saber tudo sobre a promoção Jorge e Mateus e você aqui em Humo Arama Pro show dia 18 de setembro Aqui, ó, tem o link No site www.planetv.tv.tv.br Você clica aqui Vai ser direcionado Pro Regulamento certinho Tá aqui, ó, vamos aumentar Não é um programa ao vivo, né? Mas a gente faz mais ou menos, né? Carlos Henrique Tá aqui, ó Você de Humo Arama região quer conhecer Jorge e Mateus Participe da promoção Leia o regulamento e boa sorte Pro show dia 18 de setembro Tá tudo explicadinho aqui no site, aqui, ó Tem o vídeo da promoção Jorge e Mateus e você Participação para maiores de 12 anos É simples, é só completar a frase Larga tudo e vem correndo É, completar a frase é com vocês, tá ok? Aqui tá o link pro curte aqui, ó A frase mais criativa e que melhor demonstrar o amor do fã Ou da fã pela dupla Vai ganhar E vai junto com a gente Conhecer Jorge e Mateus Pessoalmente, ok? O apoio da APK Eventos Que tá trazendo Jorge e Mateus Pro Humo Arama dia 18 de setembro Valeu? Aqui tá o site www.planetv.tv.tv.br Entra aí, você vai ver um monte de vídeos Tá? A qualquer momento, a qualquer hora Onde você estiver Em qualquer parte do mundo E aí Tchau 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 Tchau